Alô turma, beleza? E aí? Eu tô me sentindo tão bem, tô... Coloquei minhas joias, já fazia muito tempo que eu tinha usado minhas joias. Ó, minha mochila pesadona, cheia de produtos aqui pra entregar pro povo e outros pra oferecer também. Mas é isso, gente. O sucesso está em suas mãos. Não é nas mãos dos seus clientes, não é na mão dos seus diretores, não é na mão dos seus apoiadores, dos estabelecimentos, do seu gerente, do seu dono, do seu patrão, da sua gerente. Eles podem ajudar a alavancar a sua carreira, o seu sucesso, a sua estabilidade. Contudo, tudo isso de sucesso, prosperidade, fartura, equilíbrio, inteligência, fortuna, tudo isso está em suas mãos. A paz, a consciência vem de você. Se você quiser, você vai obter tudo que você sonha, tudo que você almeja. Mas se você não quiser estar ali só de passagem mesmo, só pra passar tempo, só pra ter uma condição pra poder comprar um carro, só pra poder ter uma condição pra comprar uma moto, um navio, um avião, um helicóptero, depois você vai largar aquilo ali, depois você conseguir suas coisas, ou você não está no início de perder, porque você tem outras coisas, você quer outras coisas, você só quer ir mesmo soportar, só pra agradar seus pais, alguém, ou sei lá. Entendeu? Aí já é com você. Entendeu? Então, se você almeja aí ter a casa própria, se você almeja ter um avião, um helicóptero, um ajato, se vocês querem ter aí só uma bicicleta, qualquer coisa assim, na entrada de um terreno, ter um terreno, só estar trabalhando pra construir mesmo sua casa, seu terreno, e depois você já vai estar na sua casa própria, você vai trabalhar pra você mesmo. Enfim, tudo isso são sonhos, são metas, são objetivos que a gente não pode menosprezar e nem criticar. Porque eu posso falar as minhas coisas, né? O que eu quero, o meu sonho, só posso falar de mim, dos meus objetivos, da minha realidade. Meu sonho é uma coisa, meu sonho é minha carreira artística, meu sonho é investir no meu apartamento, que eu já tenho meu apartamento, investir no meu apartamento, que eu só recebi meu apartamento, que eu comprei na planta. Então, eu tenho que investir no meu apartamento, vou decorar na forma que eu quero, do jeito que eu quero, diferente do jeito que você quer a sua decoração, a sua casa. empresa, então, eu tenho os meus sonhos, você tem os seus sonhos diferentes, e eu não quero trabalhar pros outros mais, eu quero trabalhar na minha empresa, eu quero ter a minha empresa, né? Eu já trabalho pra mim, já vendo as minhas coisas, já passo outros investimentos, contudo, eu quero solidificar a minha empresa, né? Ter ela sólida, ter a minha empresa física, eu tô correndo atrás disso também. Então, é isso que eu quero. Já outras pessoas não querem isso, outras pessoas querem continuar trabalhando com os outros, não vai adiantar eu falar, olha, embista, olha, faça isso, olha aquela coisa, trabalho pra você, construa, venda, que você vai ter dinheiro toda hora. As pessoas, tem gente que não quer isso, tem gente que quer trabalhar pros outros, então, a gente tem que entender e saber, e você também tem que entender e saber, e descobrir o que que você quer na sua vida. Não vá vivendo por viver, não faça as coisas por fazer e não. Entendeu? Tenha firmeza, saiba o que você quer, estude meios, pesquisa e meios que vão lhe ajudar a prosperar, a ter aquilo que você quer, a realizar os seus sonhos, e você vai ser mais feliz a cada dia que passa, quando você lutar e batalhar por aquilo que você quer. Entendeu? Tenho certeza que vocês vão se sentir aí bem mais firme, impulsionável, bem mais feliz, bem mais contente, bem mais próspero, vai viver a vida com mais amor, com mais satisfação. Entendeu? Então é isso aí. Muito sucesso pra vocês. que vocês possam curtir, compartilhar esse vídeo. Vou agradecer muito, vou continuar fazendo mais vídeos de motivação pra que possamos ser impulsionados por palavras e energias altamente positivas. Valeu, sucesso pra todos nós. Valeu.